Música Caralho, eu fui mexendo a suspensão Queria endurecer E o cabelo tinha razão, tinha que ter amolecido ela Caguei com a moto, meu Tá resgoregando pra caralho, essa curva aqui que eu gosto de fazer segunda, que eu tenho que fazer terceira Caguei, velho Mais uma pra conta de aprendizado, mas isso aí, mas ela já acerta ela O pneu também já tá um pouco no osso Ó, onde tá um Traseiro, na frente do percorso Tá bom Quer ir conversando? Vamos conversando então, vai Vamos ver Tentar fazer isso aqui de quarto Menos pressão na traseira, vamos ver Eu acho que fica chique, vamos descobrir o meu bem Olha, eu não posso dar a mão antes Que a traseira não para Viu? Que eu já tô meio descorregada hoje Foi bom pra aprender Que dá pra andar assim, né Mas na hora que eu acertar isso aqui, meu Eu quero 49 Não tô mais satisfeito com 50 E hoje, meu, tô pegando 51 Tô perdendo um segundo carro de assusto É foda, né Fazer de quarta aqui, vamos ver Olha É foda, é foda, é foda Tá fazendo bem fechadinho Vamos ver Às vezes dá certo Tá sentindo isso? Não sei se você tá sentindo Tô perdendo a traseira Após inteiras as curvas Isso aqui é muita pré-carga, chicos Entendeu? Muita pré-carga faz isso A moto chacoada eu não consigo encaixar ela E aí tem que demorar pra dar a mão Que a traseira não fica quieta Então o cara de especial ali 450 o cara vai me dar uma bucha Mas foda-se, a gente vai de lã Guerreiríssimo Vou colocar a terceira aqui, vai Trabalhar mais cheio o motor A traseira não me deixa, velho A traseira não me deixa, velho Olha, você é louco, irmão Não posso entrar lançado de jeito nenhum A traseira não me deixa, velho Que experiência maluca Isso é bom andar assim, meu Vai tudo pra EC1, tá ligado? Que loucura A traseira não me deixa, velho A traseira não me deixa, velho A traseira não me deixa, velho Aqui eu tenho que fazer mais fora da zebra Porque senão eu vou exigir muito da traseira Aqui já dá Essas duas daqui dá pra fazer curtinho É mais que uma de alta pra tá fudendo A traseira não me deixa, velho Ocm quer ir A traseira não me deixa tão nervosa A traseira não me deixa Vamos até A traseira não me deixa Na traseira não me deixa Agora mais um especial Aí fodeu tudo aqui Agora o filho chora e a mãe não vê Brincadeira fica sem graça Pai caralho Tomei no rabo Já ta chegando Pô que bom Tomei a bandeirada assim Sem passar feio Bruxa Tá bom Opa É nóis Vamos lá né O cara ta chegando filha da mãe Nem fudendo Caralho os dois estão fudendo Foda-se nem fudendo Nem fudendo Já vou recolher no Bloco 6 Hahahaha Tchau 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 Tchau